Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer A Tua vontade em minha vida Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer A Tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer Preciso fazer Em quem me apoiarei Eu seguirei Eu seguirei aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Tua graça me guiar Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Teu amor me sustenta Eu te seguirei eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei eu te seguirei, 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 eu Teu amor me sustenta